Essa receita vem da saudade boa de uma padaria que eu frequentava quando morava em Vitória. Ela me seduzia com bebidas geladas e bem gordinhas à base de café, seu pão quente e queijo branco e com crostinho de figo, que lá era feito com gorgonzola. Ótima opção também. Vem dessa mesma época o meu carinho pelo hortifruti, na loja de Vitória que eu frequentava e onde até hoje vou quando visito meu pai. Assim como nas outras unidades, lá sempre encontramos variedade em produtos, provinhas irresistíveis de frutas e ótimo atendimento. E esse texto ninguém me faltou. Fui eu mesma que escrevi. Crostinhos são fáceis e rápidos de preparar. Isso os torna uma bela opção para visitas de última hora. A base consiste em uma baguete fachada, ou pão ciabatta, ou pão italiano, ou o que vocês preferirem. Eu optei por unir alguns amores. Figo, vinagre balsâmico, queijo de cabra e mel. Vocês podem substituir o queijo de cabra por brie ou gorgonzola, ou ainda por presanto cru. Figo, vinagre balsâmico, queijo de cabra e mel. 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 As fatias de pão ganham um fio de azeite e vão ao forno pré-aquecido a 200 graus até as bordas ficarem crocantes. O miolo deve permanecer macio. Os figos também irão ao forno, borrifados com vinagre balsâmico, apenas pelo tempo necessário para tornarem-se mais doces e macios. As lâminas de amêndoa vão junto com os dois, para darem uma tostadinha. Sobre a fatia de pão, passamos o queijo de cabra cremoso. Sobre ele, colocamos o figo com balsâmico. E finalizamos com um fio de mel e as lâminas de amêndoa. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.